Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal Professor Baroni. Hoje, 5 perguntas, 5 respostas, aquelas que vocês mandam para a gente lá nas redes sociais, lá no Instagram, a gente compila e trazemos aqui para vocês. Quero lembrar a todos que estão aqui com o curso de fundos imobiliários com 56% de desconto, basta usar o cupom FIS56OFF, tá certo? Então vamos lá, primeira pergunta, qual a relação entre o resultado e a distribuição? Inclusive uma pergunta muito importante aqui. Vamos lá, quando você pega uma demonstração de um fundo, você vai perceber que o resultado, ele é a consequência de todas aquelas receitas operacionais, dos aluguéis, receitas de juros, receitas financeiras, receitas de ganho de capital, reduzindo aí as despesas, né? Despesas operacionais, despesas administrativas e outras despesas. Então ali você tem um resultado que quando dividido pela quantidade de cotas, você tem então um resultado por cota. Por exemplo, R$1,00 por cota, vai ser o resultado. A distribuição é aquilo que efetivamente chega até o seu bolso. Então, por exemplo, naquele mês o resultado pode ter sido R$1,00, mas a distribuição pode ter sido R$0,98 ou R$1,02, né? Então veja bem que o resultado da distribuição não necessariamente precisa ser a mesma. O que é importante lembrar é que a lei dos fundos imobiliários diz que 95% do resultado líquido precisa ser distribuído dentro do semestre. Então pode ter ali por uma questão de linearização, o gestor pode colocar uma renda mais uniformizada e depois fazer algum ajuste de semestre. Ele pode acumular um pouco de reservas entre um mês e outro, ele pode usar um pouco de reservas entre um mês e outro. Então isso é bem natural, essa flexibilidade aí entre os fundos. Mas também há gestores que aquele resultado capturado é exatamente a distribuição efetiva. Então ele opta por fazer sempre esse número sendo exatamente o mesmo. O importante é que quanto mais o fundo vai existindo, ele vai acumulando entre um semestre e outro algumas reservas. Ele tem que distribuir 95% do resultado, mas ele pode acumular entre um semestre e outro. E aí ao longo da vida de um fundo imobiliário ele pode ter alguns centavos, até alguns reais por cota acumulado justamente porque ele distribui 95% no semestre, mas ele acumula entre um e outro. Em resumo, o resultado e a distribuição são dois números importantes de se observar para você saber se aquele fundo está conseguindo acumular ou usar reservas entre um mês e outro. Tá certo? Vamos então à nossa segunda pergunta. Montar uma carteira de FIIs é realmente pensando para aposentadoria? Vamos lá, eu entendo que sim. Por quê? Porque quando se fala de fundo imobiliário, quando se fala de carteiras previdenciárias e de fundos imobiliários por consequência, nós temos que pensar em preservação de patrimônio, o fundo imobiliário consegue preservar o patrimônio. Você tem que olhar também a questão da resiliência e os fundos imobiliários têm se mostrado resilientes mesmo em momentos mais desafiadores como a gente está vendo agora. Temos que olhar a questão de geração de renda passiva, complementar, que é uma das premissas mais importantes dos fundos imobiliários. Então, são três componentes importantes e que os fundos imobiliários conseguem, pensando numa carteira, entregar isso para você. Claro, pode acontecer de você ter um ciclo que não seja muito favorável. Como a gente está vendo agora, os juros muito elevados têm pressionado um pouco as cotações dos fundos, mas quando você olha, há uma certa compensação, boa parte dos fundos vem conseguindo repassar os aluguéis, vem conseguindo renovar os seus contratos. Então, isso mostra resiliência, isso mostra capacidade de geração de renda, mostra essa perenidade de uma carteira. Então, acho que à medida que o mercado for amadurecendo, os fundos imobiliários vão ficando cada vez mais resilientes, cada vez maiores, mais robustos, conseguindo fazer com que esse sentimento dessa sua pergunta, se realmente o fundo imobiliário é para pensar em aposentadoria, eu acho que ele vai ficando cada vez mais claro para os investidores. Tá certo? Terceira pergunta, mas antes disso, lembrando vocês, fiz 56 off para vocês aqui adquirirem o nosso curso de fundos imobiliários. Vamos lá, terceira pergunta. Na distribuição de percentual por setor, devo considerar o fundo do segmento agro como um fundo de papel? É uma pergunta interessante e curiosa. Olha, realmente, quando você olha o fundo do setor agro, não estou falando do fiagro, é o fundo do setor agro, ele tem um modelo que se assemelha a ativos logísticos e também tem modelos que se assemelham a fundos de crédito, as operações de crédito. Então, você vai ter que olhar mais ali, caso a caso, alguns deles vão ter um pouquinho mais dessa referência àquilo que é crédito e outros mais que a referência daquilo que é tijolo. Então, não dá para ser uma resposta definitiva para você. Tem que olhar, sim, caso a caso. Agora, os fiagros clássicos aí, eles têm se realmente aproximado mais do que seriam os fundos de CRAS, né? Então, seriam os fundos de CRI, só que como é do agro, fundos de CRAS. De novo, tem que olhar caso a caso, tem que entender um pouquinho a dinâmica da carteira para que você possa colocar na caixinha correta aí, tá certo? Quarta pergunta, uma pergunta muito recorrente. Reinvesto meus rendimentos no próprio FII ou em outro da carteira que esteja mais vantajoso, né? Uma pergunta muito frequente. Olha, a gente tem que pensar sempre numa carteira. O que pode acontecer é que entre um mês e outro, você pode encontrar fundos que estejam mais vantajosos do ponto de vista de preço, do ponto de vista ali de retorno. E aí você fala, bom, então vou direcionar os meus recursos para esse fundo. E se no mês que vem ele continuar vantajoso, no outro mês também continuar vantajoso, você pode ficar muito exposto a um determinado fundo, a uma determinada estratégia, e isso desbalancear bastante a sua carteira, o que não é muito interessante. A gente tem que pensar sempre numa carteira diversificada e bem equilibrada. Então eu diria que neste primeiro momento, o mais importante é você pensar na carteira como um todo, hora que, hora ali, você pode, talvez, direcionar um pouco mais os seus recursos, mas sempre limitando a um percentual ali que você entende que seja saudável. Qual é esse percentual? Bom, isso não tem muito, assim, exato, né? Um número bom, normalmente, ali, alguma coisa em próximo aí, 10%, passar muito disso já começa a ficar uma exposição muito elevada. Mas isso, de novo, vai caso a caso, de fundo a fundo, de investidor a investidor, de cotista a cotista, não dá para a gente assumir que esses 10% de limite seja um número mágico aí que vai funcionar para todos vocês. Mas é uma boa referência para que vocês aí possam olhar para as suas próprias carteiras, tá certo? Mas é uma pergunta recorrente, porque o fundo imobiliário, ele gera esse rendimento mensal e sempre você encontra ali uma oportunidade e você se sente tentado ali a ficar cada vez mais aumentando naquele fundo que é a melhor oportunidade, ou aqueles fundos que são as melhores oportunidades. Isso funciona, como eu disse, mas tem sempre que ter esses limites que você pode colocar para a sua própria estratégia, para a sua própria tese de investimentos. Então, construa você uma tese, uma estratégia que não ultrapasse determinados limites. Há quem diga que o limite também pode ser o dobro da posição média. O que isso quer dizer? Na média, você tem 5% em cada fundo, ou 7% em cada fundo. Então, você nunca passaria do dobro, se for 6, 12, se for 7, 14. Então, cada um pode desenvolver uma própria regra para que você possa construir e ficar confortável com as suas decisões de investimentos. Quinta e última pergunta. A pesquisa Focus diz que a taxa Selic deve cair, mas o PIB também. Qual o impacto nos FIIs? Que pergunta complexa. Não é fácil responder. De fato, a pesquisa Focus está apontando para uma redução da taxa Selic ao longo de 2023, mas também com uma quedazinha marginal do PIB. Mas vamos responder isso um pouquinho mais distante. De fato, você tem um fundo imobiliário que é um veículo de investimento que mistura o financeiro com o imobiliário. Então, quando você olha do ponto de vista financeiro, realmente, se os juros caem, você tem um alívio de impacto nas cotas. Por outro lado, o PIB é economia. Nós já estamos falando mais do ativo real, nós estamos falando do aluguel real, nós estamos falando do impacto nas empresas. Se as empresas não crescem, elas podem ter dificuldade de repassar os seus aluguéis. Então, de fato, é uma força contrária. O que eu posso dizer para vocês é que a gente imagina que possa acontecer é que você possa realmente ter uma queda de juros, mas que o PIB não seja tão impactado assim ao ponto de você não conseguir repassar aluguéis, repassar os contratos. Então, eu acredito que, no final, o impacto tende a ser mais positivo se nós considerarmos a pesquisa Fox, que aponta para uma redução de taxa de juros para os próximos um, dois anos. Está certo? Bom, é isso. Mais uma vez, quero lembrar vocês. FIIs 56 Off. Acessem. Tem outros vários materiais disponíveis aqui para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!